Eu não vou negar, você é o meu doce mel O meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fadas, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado, de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender E é o amor Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita